Frutas também podem ser infectadas pelo novo coronavírus? Bem, a China notificou que kiwis da Nova Zelândia testaram positivo para a covid-19. A Global Times, um jornal chinês e inglês, noticiou no dia 24 de setembro que um novo coronavírus foi detectado em kiwis da Nova Zelândia exportados para a China no mês passado. O jornal disse que uma amostra de kiwi da Nova Zelândia vendida em um supermercado na província de Jiangsu, na China, foi considerada positiva para o vírus. A mídia da Nova Zelândia também informou que a Zespri, o maior exportador de kiwis do país, testou positivo para o novo coronavírus na China, com kiwis enviados em Tauranga, ilha do norte da Nova Zelândia. O representante da Zespri disse, O kiwi que foi exportado de Tauranga no mês passado testou positivo para o novo coronavírus e todos os testes subsequentes eram negativos. A indústria de kiwi da Nova Zelândia segue os mais altos padrões de segurança industrial e nunca relatou uma nova infecção por coronavírus em pomares ou oficinas de embalagem. Uma autoridade na Nova Zelândia também disse que as autoridades chinesas o notificaram naquele dia, dizendo que a Nova Zelândia tem o controle estrito sobre o novo coronavírus e que a indústria de fabricação e exportação de alimentos tem boa higiene. As exportações de kiwis das Zespri chegam a 3 bilhões anuais, com o maior mercado chinês. A China é o maior mercado exportador global, de 3 bilhões de dólares junto com o Japão. O grande mercado da China retornou em 914 milhões no FY21 para frutas da marca Zespri, cultivadas na Nova Zelândia e no exterior. Uma declaração da Zespri em resposta às investigações disse que os resultados dos testes para todas as frutas sob investigação haviam dado negativo. Ao final da reportagem da Global Times, diz assim, A fruta infectada estava à venda em uma loja no distrito de Hymen. Medidas de controle foram tomadas para os contatos próximos, enquanto as amostras de ácido nucleico de 14 funcionários e amostras ambientais expostas a este lote de kiwis foram tomadas. Os resultados dos testes foram todos negativos. As autoridades de saúde exortaram os residentes que foram ao supermercado ou consumiram ou manipularam as frutas de 12 a 23 de setembro, que relatassem imediatamente ao Departamento de Saúde para cumprir as medidas de controle necessárias. Lembrando que a China faz testes regulares de todos os produtos que vêm de fora para o seu país, isso inclui o Brasil. E sempre que detecta o coronavírus em alguma amostra, eles imediatamente param o consumo e fazem a notificação. Eu nunca encontrei nenhuma notícia de que os países que recebem produtos da China fazem o mesmo teste. E também não há nenhuma notícia sobre a notificação desses países para a China. A única coisa que consigo lembrar foi que no início da pandemia, testes PCR e máscaras faciais vinham contaminados com o coronavírus da China. Mas depois disso, não se encontra nenhuma reportagem sobre testes que os países venham a fazer sobre os produtos que saem da China para o mundo. Se você encontrar algum registro sobre isso, por favor, deixe aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, ative o sininho das notificações e eu aguardo vocês para o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bye, bye! E aí